Oi gente, eu sou Mônica Carvalho, sou atriz e roteirista do filme Sara Lileia e esse mês eu tô na capa da Favourite e eu quero aqui agradecer a toda a equipe né, ao Dênia, Valéria, ao Omal, acho que é o Yara tem uma matéria incrível aí pra vocês, viu?